1,2,3 Hoje estou aqui com a proprietária da... é chacra né? Pode ficar aqui Angela, pode não. Vem Angela, fica aqui do meu lado. Vamos lá que ele não vai nem editar, isso aqui vai sair do jeito que for. Vem cá Angela. Fica aqui do lado dela. Só preencher aqui o espaço bem... O Cone, o nome completo é? Cornélia Juschen. É? Por favor de Cone né? Com certeza, tantos anos aqui já né? A Cone eu conheci ela em 2015 já. Foi a primeira vez que parei aqui, tinha até um rapaz que era calado, mas não tinha nada de calado. E como ano a ano a gente vem navegando a represa e vendo as diferenças, as melhorias ou não da represa, a melhor forma de saber é quem mora e quem trabalha aqui do lado, que é a Cone, que é proprietária da chacra né? Isso, chacra paraíso das águas. Aqui ela é uma chacra, mas também é aberta ao... não ao público, mas ela é para festas né? É, para eventos. A gente loca, faz casamento, evento empresarial né, fim de ano, confraternização de empresa, todos eventos assim mais familiares. E onde fica localizado a chácara? Nós ficamos em Diadema, no bairro do Eldorado. E para alguém chegar aqui, como que chega? Não por água né? Ou pode vir por água também? Pode vir por água também, jet ski a gente tem o pier, pode chegar também. Normalmente pela estrada Maria Cristina, vem pela estrada do Alvarenga, vem de Diadema, de São Paulo ou pela Imigrantes. Nós ficamos a 10 minutos da Imigrantes. É pertinho. Pertinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre a represa. Sim. Em 2015 a gente fez aquela primeira viagem, a gente mapeou a represa toda, a gente coletou amostras e tinha um laudo sobre o primeiro ano. Sim. Em 2016 a gente teve uma melhora com relação a 2015 e alguns pontos. Teve, 2015 foi um dos piores anos aqui. Estava seco também? É, eu já estou há 10 anos aqui, então a gente tem acompanhado. Além de estar seco, tinha muita matéria orgânica em decomposição e tinha um odor muito forte que chegava longe no bairro. Por toda a região todos sentiram. É cheio de cocô né? Literalmente. Vamos ser delicados. Tem que ser bem? E agora com relação a 2017 né? Eu tenho feito algumas análises que na verdade a referência mais forte que eu percebi foi com relação a amônia. Que a amônia tem essa referência direto com esgoto. Dividiu bastante. Sim. E eu percebi que tem algumas obras em volta aqui em torno né? E você sabe alguma coisa sobre essas obras que são de ensinamento básico? É, eu sei que agora estão fazendo o Parque dos Búfalos né? Que é uma obra grande, são 30 e poucos prédios que estão construindo e acho que vão entregar daqui 2 anos. Até vi uma reportagem há pouco tempo que estão construindo os prédios, mas a nível de estrutura de uso para beneficiar a represa, o parque mesmo, ainda não tem nem o projeto aprovado na prefeitura. E nesse ponto você percebeu alguma coisa? Se mudou? Da represa eu percebi melhora. Apesar de estarem construindo daquela área do outro lado ali há 10 anos atrás você só mata. Tem bastante casa ali né? É, agora você vê uma ocupação imensa. Nossa, é verdade. E aquilo lá, o esgoto daquilo com certeza vem para dentro da represa. Ali não existia aquilo? Não existia. Ali é o bairro de Cocaia, Aparelheiros, Vargem né? São os bairros do lado de lá. E era um lugar de mata assim fechada? Sim, totalmente fechado, muito eucalipto, bem arborizado, inclusive muita árvore nativa. A gente viu que tudo isso foi perdido. E por mais que a gente reclamasse, a gente até entrou em contato com o CETESB e tentou avisar, mas não tem retorno. Nunca tem. Aqui quem está em casa e está olhando, tem um que está no portão né? É. Tem muita noiva que faz foto aqui, não tem? Com certeza, é o portão do sol né? Ok, vou dar até uma saída aqui. Isso, tá bom? Então, o que eu senti de diferença, de mudança, você falou que a amônia está melhor. É. A gente sentiu na qualidade da água também, porque vieram mais bichos para cá, mais capivara, agora está morando por aqui, aquele castorzinho que chama o ratão do banhado. Então a gente tem visto uma quantidade maior de animais. E peixes também, a gente chegou a ver vários cardumes assim, grandes passando. E aquelas placas que se tinham antigamente, como o passeio 2015, aquelas placas de fezes, aquelas ilhas gigantescas. Nossa, aquelas placas foram terríveis. Demorou quase meio ano para aquilo decantar. Foram tiradas muitas fotos, veio o pessoal fazer reportagem. O estado de São Paulo, a agência Reuters veio tirar foto. A gente acompanhou eles pela represa, fomos até onde eles estavam captando a água para jogar para a Guarapiranga, para depois fazer o tratamento na crise hídrica que teve. Então a gente sentiu que com a descida da água surgiu muita sujeira, muito fedido. Esse ano está bem cheia a represa, né? Sim, esse ano está. Eu acho que eles ficaram com medo de descer essa água para o litoral, né? De utilizar e depois fazer falta numa crise para você poder bombear para usar. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Agora vamos fazer de um minutinho lá com a Ângela. Demora. Demora, cara.